Deolindo dos Santos declara caso Francisco Calvoadilai se irá fazer o processo de julgamento no SIDAO que vai gerar o julgamento. Deolindo declara que ele ocorre para o comentário caso o dependente de ele também lhe permite. Ele permite que ele inteira o problema agora. Também o permite. Pode-número que ele seja direito dependente. Também lhe é a possibilidade de regular o processo pelo mundo. Então o plano decidiu. Mas o plano decidiu. O plano decidiu. O plano do sulo com o fluxo de julgamento. O plano decidiu o problema. Então o plano decidiu. Nós precisamos. Nós precisamos. Quando ele ouviu a lei desse jeito, ele permite que ele não tenha o problema. Ele não deve roubar a lei. Mas... Antes, o procurador-geral da República, José Simenez, declara Niarásic, lá a Tene, para Deiro Francisco Calboa de Lai, agora da Dão, também do Tribunal Distrital Dili. No Tribunal Recurso, a lei é extradição, atuando a capturação do ex-ministro refere. O Tribunal Distrital Dili tem a lei, o Tribunal de Recursos tem a lei. O lugar de Tiago Guerra Fonfon será tem a lei. Agora tem a lei. Pronto, está tudo. Se a gente tem que falar, julgamento, separação. Está julgando o ex-ministro na rua, o sub-tribunal julgando o ex-ministro, calboa de reino, mas não é julgando. Antes, o juiz administrador do Tribunal Distrital Dili, Afonso Carmona, explica, regra nebe descreve e acódigo o processo penal artigo a Tuzrua Tolulu recencia, quando a acusação de apreciação catac, o processo de acusação de entrega para o juiz o processo de apreciação, quando a questão previa, não mostra qualquer processo de registro e a tribunal, arguido se é inocente. Gasparinha de Souza, Aniceto Leite, de Iemen.